O Minha Terra Tu és pra mim o doce toque das trindades Ai ai ai, ai 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 Ver os caminhos, como é bom voltar Ai ai ai, ai 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 Doces carinhos, deixai-vos recordar Eu quero ouvir os teus pardais ao desafio Quero sentir a sombra amiga do estilo E os teus folguedos revivê-los como emoção A peão da minha infância vem de novo à minha mão O Minha Terra, onde eu nasci Quantas saudades eu tenho de ti O Minha Terra, onde eu nasci Tu és pra mim o doce toque das trindades Ai ai ai, ai 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 Ver os caminhos, como é bom voltar Ai ai ai, ai 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 Doces carinhos, deixai-vos recordar Terceira meu rincão, meu berço de embalar Eu sinto no coração, eu sinto no coração Saudades de voltar Quero ver novamente os teus campos verdejantes Ai ai ai, sentir-me contente, tal como eu era dantes O Minha Terra, onde eu nasci Na Vinha Velha, cá em cima, na Vinha Velha E agora vou ali num instante pescar Três ou quatro mandarinas Consola-se a natureza, pá, isso Isso é que consola Oh, estou cá em cima na Vinha Velha Canada dos Morros Hoje é segunda-feira Ontem choveu bastante aqui na ilha Ontem choveu bastante Hoje está melhor Mas já, agora está a querer cair uns pinguinhos Eu vou comer uma mandarina Nessa natureza linda Aqui, vejam lá Neste dia Neste dia 15 Hoje é dia 15 A gente é a moda antiga, pá Com o pessoal daqueles anos antigos Anos 60 É que me ferro Reparem que dia 15 de novembro Estou aqui em manga de camisa Temos aqui mangas de camisa Aqui Camisa de meia Pronto para a ação Pronto para a ação Oh, como é que é um geraçais vermelho Faz-me lembrar os geraçais que a gente tinha antigamente lá Não era nosso, mas era da tia Maria Emília Que ela tinha muitos geraçais vermelhos A gente ia para aquelas hortas para cima Aquilo era um cheirinho Era uma natureza linda Olha para isso E as vezes é um Lakeita Só para a mañana Ou seja, já inability E as vezes não soube Que ela tinha muitos literally Sobretivo E as vezes é um palco Devo Calle Que E Se Se Com 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 Nos meus tempos de criança E das nossas brincadeiras Tenho bem na lembrança As folias e as danças E os passeios nas ribeiras Tudo era uma alegria A gente sempre a brincar A matança do porquinho Minha amez com cafezinho E a mexica para jogar Os vizinhos convidados Para nós era uma alegria As crianças a brincar As vizinhas a cantar Era tudo uma família A matança do porquinho A matança do porquinho Estão a ver esta beleza Eu a comer arassás E a ouvir os galos a cantar Os galinhos a cantar e a comer arassás Isso consola Aqui em camisa de meia Em novembro Isso é um espetáculo Os mal-resproetos aqui a cantarem A churriarem A churriarem Isso é uma maravilha Faz-me lembrar sempre aquele tempo De criança E sinto-me que me ativesse dez anos E sinto-me que me ativesse agora dez anos Essa natureza maravilhosa Onde a gente passava quando era pequenino Buscava amores de lenha Onde a gente passava Olha para isso Maravilhoso As mandarinas Que nessa altura são muito boas Isso cheira Isso tem um sabor maravilhoso Eu lembro-me Há muito ano O meu pai tinha os seus pomoares Ele gostava muito de uma mandarina E isso é tão boas e tal Era assim Tudo se acaba E agora vou comer A primeira Não é mandarina Vou comer a primeira mexeriqueira Vou comer a primeira mexeriqueira do ano Olha para cá Olha para cá Estou agora aqui a ver uma Olha para cá Eles ainda estão verdes Mas tem aqui uma que já está bem boa Não é? Essa é daquelas Mais miudinhas Que a gente chama mexeriqueiras Então eu vou comer uma mexeriqueira agora Cozinhas boas Cozinhas boas Natureza Inhamos Batata doce Doce de figo Doce de amora Arassás Mandarinas Mexeriqueiras Os galos Os galos Os galos É cantar Temperatura boa Apá O que é que um galo que é mais? É isso É o paraíso É assim amigos É aqui na Ilha Terceira Que Gravei-se de bocadinho aqui para vocês Neste momento São quatro e vinte Eu agora vou Vou até Vou buscar o mestre ali à obra E depois vou até a casa Fazer mais umas coisinhas Inclusive fazer este vídeo E é assim Olha E assim se passa aqui na Ilha Terceira Mais um dia Mais um dia de vida Mas logo que for com saúde E na graça de Deus É que é importante Por todo o mundo Para aqueles que veem os meus vídeos Um pouco por todo o mundo Eu envio daqui um grande abraço para todos Que tenham muita paz Muita saúde E mantenham-se sempre firmes Em ação E oxalá que a gente Em breve A gente se possa ver Por aí ou por aqui Não é? Que a gente possa trocar impressões E falar E alegria Porque A vida é uma passagem E temos que vivê-la Intensamente E com alegria Agora sim Agora que está O cachotinho Agora que está completo Com as laranjinhas Olha Isso foi Esse material Menos as laranjas Mas a Andreia também tem Também tem laranjas Portanto foi a Andreia Olha Olha aqui a abóbora Abóbora assada Isso é para consuluar Papinhas de arroz Inhames Batata doce Batata doce Figo 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 Doce de figo Dúvo e da mora Papas de arroz Olha Olha que luz Que está aqui Olha que luz As nossas cozinhas Antigas Boas Boas Ali nos biscoitos Lá embaixo Na barraquinha Da Andreia Tem material desse Isso consola Isso consola Tchau Nos meus tempos de criança E das nossas brincadeiras Tenho bem na lembrança As folias e as danças E os passeios nas ribeiras Tudo era uma alegria A gente sempre a brincar A matança do porquinho Minha amez com cafezinho E a mexica para jogar Os vizinhos convidados Para nós era uma alegria As crianças a brincar As vizinhas a cantar Era tudo uma família Aleluia Água no chafariz E a pia para lavar O pó toco a trilha A roupa com anil Na horta o gal a cantar Temos as recordações Que a nossa mente encerra Tupadas e tropeções As calças com rasgões Mas era linda a nossa terra Pai, abençam Pai, abençam, mãe abençam Também aos nossos afós Era assim antigamente Uma infância bem contente Que está dentro de nós Que está dentro de nós Que está dentro de nós Temos um no drone Que está dentro de nós Temos um abraço de saudade Deste amigo da terceira Temos um abraço de saudade Temos um abraço de saudade Este caminho da terceira